Aí, final dia não tá aí né fia, quer ir pra praia, quer presente, daquele roteiro E-haw, 7720, a fábrica, surta bebê 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo, dia 25 tô sentado no pau Dia 31, você senta de novo Fim de ano tá chegando, ela quer ser presenteada Fim de ano tá chegando, ela quer ser presenteada No natal ela só ganha vara, dia 31 ela quer piroquê, 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 pirocada No natal ela só ganha vara, dia 31 ela quer piroquê, pirocada E não é parabéns, fudento, dento, 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 bem gostosinho Me da glocada, meu bem, dento, 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 bem gostosinho Me da glocada, meu bem, me da glocada, meu bem Ela voltou na minha casa e voltou embora a torta Meu piro que cancelou, 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 cancelou O CPF da sua chota Meu piro que cancelou O CPF da sua chota Meu piro que cancelou O CPF da sua chota E aí meu parceiro Wesley CPF cancelado com sucesso As novinha de Floripa tão como Sarrando nos vilão, né? E aí Wesley? Vai, vai Bandido jogar Um uísque e sarrar De Glock é o meu Feitiço e hoje eu quero te dar E não é parabéns Fudendo, dendo, 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 dendo Bem gostosinho, me dá Glock é dar meu bem Fudendo, dendo, 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 dendo Bem gostosinho, fudendo, dendo, 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 dendo Bem gostosinho, me dá Glock é dar meu bem Me dá Glock é dar meu bem J-Haw 77 Hit Ela voltou na minha casa E voltou embora Torta Meu piro que cancelou Celou, 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 celou O CPF da sua chota Meu piro que cancelou O CPF da sua chota Meu piro que cancelou O CPF da sua chota As novinha de Floripa tão como sarrando nos vilão, né? Vai, vai, bandido, joga Um uísque, um uísque e sarra De Glock é o meu Feitiço e hoje eu quero te dar E não é parabéns Fudendo, dendo, 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 dendo Bem gostosinho, me dá Glock é dar meu bem Fudendo, dendo, 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 dendo Bem gostosinho Me dá Glock é dar meu bem Me dá glória, quer dar meu bem J-Hall, 7-7 Hit Toque, 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 toque Chegou seu momento Toque, 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 toque Como mulher se valoriza Toque, 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 toque Bota maquiagem Use produto GQT Partiu prainha Ai Calica, ai Calica Ai Calica, ai Calica Se não manjar é bonita Imagina a produzida Ai Calica, ai Calica Ai Calica, ai Calica Se não manjar é bonita Imagina a produzida Ai Calica, ai Calica Ai Calica, ai Calica Se não manjar é bonita Imagina a produzida Oi, 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 oi Ai Calica J-Hall, 7-7 Hit Toque, 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 toque Toque, 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 toque J-Hall J-Hall, 7-7 Hit Ae, foca na putaria J-Hall, daquele jeitão Vai safado Ela gosta dos maloca Brisa na minha piroca Ela gosta dos maloca Brisa na minha piroca Vai sentando caxota Ficando e rebola Vai jogar, 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 jogar Jogando a chota Vai safando caxota Vai de quatro, vai de lado Vai jogando esse bundão Na sequência eu vou te dando Só empurradão Vai sentando, vai safado Joga a buceta Ela gosta dos maloca Brisa na minha piroca Vai sentando, vai safado Brisa na minha piroca Vai sentando com a chota Ficando rebola Vai jogando a chota Ficando rebola Vai sentando, vai safado Joga a buceta Cê tá na cala Cê tá na cala Cê tá na cala Cê tá na cala Buceta, cê, 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 cê tá na cala Vai sentando, vai safado Joga a buceta Joga a buceta na cala Ela gosta dos maloca Brisa na minha piroca Ela gosta dos maloca Brisa na minha piroca Vai sentando com a chota Ficando rebola Vai jogando a chota Ficando rebola Joga a buceta na cala J-Hall 7720 A fábrica Surta, bebê O profissão repórter mostra Como os jovens estão se divertindo Na periferia das grandes cidades Direto, direto do vale Noi manda as pedrada Faz bandida jogar a bunda No baile da chaca Traz o combo pra nós Que hoje é dia de maldade Whisky, maconha e bala Vai ter tudo a vontade Joga essa, joga essa, joga essa, joga essa Joga essa bunda Aqui pros favelado Noi mostra como funciona Aqui desse lado Joga essa bunda Aqui pros favelado Noi mostra como funciona Aqui desse lado Só bandido com dinheiro Patrocina a festa A lojinha fatura Só tem menor de peça Então joga a bunda O bonde patrocina Vem sentar Pros maluqueiros Aqui na chacrinha Vem sentar Pros maluqueiros Aqui na chacrinha Vem sentar Pros maluqueiros Aqui na chacrinha O profissão repórter mostra Como os jovens estão se divertindo Na periferia das grandes cidades Direto, direto do vale Noi manda as pedrada Faz bandida jogar a bunda No baile da chaca Traz o combo pra nós Que hoje é dia de maldade Whisky, maconha e bala Vai ter tudo a vontade Joga essa, joga essa, joga essa, joga essa Joga essa bunda Aqui pros favelado Noi mostra como funciona Aqui desse lado Joga essa bunda Aqui pros favelado Noi mostra como funciona Aqui desse lado Só bandido com dinheiro Patrocina a festa A lojinha fatura Só tem menor de peça Então joga a bunda O bonde patrocina Vem sentar pros maluqueiros Aqui na chacrinha Vem sentar pros maluqueiros Aqui na chacrinha Vem sentar pros maluqueiros Aqui na chacrinha E aí DJ Gé Cardoso As novinha de Floripa Tão como Sarrando nos vilão, né? E aí DJ Lurruzink Solta a putaria, tá? Agora é sassadinha Namorar não pode Sarra sassadinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Ela tá querendo ir tipo a dança no Tik Tok Tá balançando a bunda e não quer escutar pagode Desce rebolando Sobe rebolando Fica na posição e toma 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 pica de malandro Solta a putaria, tá? Desce rebolando Sobe rebolando Fica na posição e toma 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 Pica de malandro Toma 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 pica de malandro Fica na posição e toma pica de malandro Agora é sassadinha Namorar não pode Sarra sassadinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Ela tá querendo witch pra dançar no Tik Tok Tá balançando a bunda e não quer escutar pagode Desce rebolando, sobe rebolando Fica na posição e toma 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 pica de malandro Desce rebolando, sobe rebolando Fica na posição e toma 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 pica de malandro Toma 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 pica de malandro Fica na posição e toma pica de malandro Agora é sarra sarra dinha namorar não pode Sarra sarra dinha namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Olha quem chegou no baile e vai te hipnotizar É o brabo de J-Hawk, bota elas pra dançar Joga essa checa no chão, joga essa aba pro ar O cojo cria de favela, vamos te avaliar Nós vamos te avaliar Dou nota 10, por ter bolado baseado Nota 10, por segurar meu destilado Dou mais 10, pela mamada lá no carro Se quer ganhar mais 10, representa no rebolado Nota 10, por ter bolado baseado Nota 10, por segurar meu destilado Dou mais 10, pela mamada lá no carro Se quer ganhar mais 10, representa no rebolado Nota 10 Se tu sabe matemática, eu quero ouvir tua voz Tirou um, tapa na raba, se tira dois, mama nóis Tirou dois, ganha beijinho, quatro, uma foda veloz Cinco nós, faz com carinho, se tira seis, sai com nós Vai ser muito soca, soca, só não pode se apegar Porque hoje o set sintonia veio te avaliar Eu vim te avaliar Dou nota 10, por ter bolado baseado Nota 10, por segurar meu destilado Dou mais 10, pela mamada lá no carro Se quer ganhar mais 10, representa no rebolado Nota 10, por ter bolado baseado Nota 10, por segurar meu destilado Dou mais 10, pela mamada lá no carro Se quer ganhar mais 10, representa no rebolado Nota 10 Sistema agora Foi um tal de trepa-trepa Trepa, 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 tre Só um sininho viciante, pingentinho de diamante DJ Hall só tá o grave, hoje é dia de maldade DJ Look patrocina só sexo e sacanagem Senta, 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 fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara, hoje eu vou brotar na base Senta, 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 fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara, hoje eu vou brotar na base Senta, 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 hoje eu vou brotar na base Senta, 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 eu vou brostar na base Vapu, vapu E aí DJ Luruzínque? Solta a putaria, tá? Vapu, vapu DJ Hall Vapu suma 37 hits Vapu Fábrica A senza, bailo Lil vogu Só um sininho viciante, pingentinho de diamante Hoje é dia de maldade DJ look patrocina só sexo e sacanagem Senta, 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 fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara, hoje eu vou brotar na base Joga o popo na sua cara, hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta... Hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta... E aí DJ Lurusinki Solta a putaria, tá?! J-How 77 Hit Na fábrica O meu colinho é tua sentada, então senta danada, então senta danada Oitava com saudade de você, mulher, essa eu fiz pra você se acabar Então senta no colinho do papai que faz Enem, malvadeza você vai se amarrar É que meu colinho ficou com saudade do seu cordão, sempre quando você empina Toma sec, 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 toma sec com esse indicador Vai sentando e não para, rebolando é cavala Tua cara é de santa, mas não me engana, tu é uma safada Vai sentando e não para, rebolando é cavala Tua cara é de santa, mas não me engana, tu é uma safada Oi, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma Minha piroca de metal, eu te levo pro além Vai toma, vai toma, vai toma, vem ai toma, vai toma, vai toma, vai toma, toma Calma é piroca de metal, eu te levo pro além Vai toma, não vai, vai toma, não vem Calma é piroca de metal, eu te levo pro além Vai tomando, vai, vai tomando, vem Ca minha piroca de metal, eu te levo pro além O meu correio é tua sentada Então senta pra nada, então senta pra nada Eu tô tirando a roupa, quase ficando louca Brota aqui na base pra fazer aquelas coisas A realidade da mulherada é essa aqui Soca, 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 soca Saca 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 Eu sento sento santo, sento, sento no talento Jogo, jogo, o bumbum! Eu sento sento sento, sento no talento Jogo, jogo, um bumbum, um bumbum, um bumbum tremendo Eu tô tirando a roupa, quase ficando louca Brata aqui na base pra fazer aquelas coisas A realidade da mulherada é essa aqui Soca, 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 soca Só pra porno lembrava de copar Virando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Eu sento, 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 sento no talento Jogo, jogo, um bumbum, bumbum, bumbum tremendo Eu sento, 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 sento no talento Jogo, jogo, um bum, bum 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 tremendo Pó, 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 pó Pó, 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 pó Eu não lembro oischofa irão na roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Amém.